Olha aí, galera, a água já descendo, ó, pra encher então esse compartimento. Só pra vocês verem como que funciona, pra você que não viu ainda, ó, retira a válvula, mostra aí, pegar. Jogou pra cima, está voltando aí pro sistema de filtragem de novo. É a reutilização de água, galera. É o reuso, ok? Ó, tira aqui, ó. Aqui, viu? Olha aí. Essa água aí vai toda lá pro filtro de novo. A gente só faz a limpeza de fundo, então, nesse caso, né? Deu pra vocês entenderem, né, galera? Então a gente abaixa todo o nível do sump, faz a limpeza de fundo, retira aquela sujeira mais grossa, e aí volta a água de novo. E a peixarada agradece depois que a gente faz isso, hein? E aí, galera, vou falar pra vocês, hein? Então o negócio é... é bruto. Olha aí, ó. Vamos lá pra vocês verem só. Ainda falta tirar daquele tanque ali e falta tirar daqueles dois lá ainda. Vamos lá só pra vocês verem a pressão que faz. Vamos lá pra vocês verem. Olha aí. Opa, bicho! Facinho de entender, né, PH? Tranquilo. Tranquilo, né? O PH já tá dando conta de fazer sozinho já, galera. Aí ele chega aí e já começa a fazer e tal, e já fecha registro, abre registro, já liga a máquina. Já praticamente faz quase sozinho o trabalho aí. Top, topzera. É isso aí. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês, ó. Finalizando aqui agora o segundo compartimento. Compartimento aí das escovas, tá vendo? Olha aí o lodão. Bate água ali, PH, pra nós ver. Olha, galera. Olha a grossura que tá isso aí. Olha lá. Entenderam, galera? Grosso, mas pensa numa quantidade de merda de peixe que tem aí dentro. É muita merda. Né, PH? PH dá risada quando eu falo assim. O lugar que é menos decantação é aqui, galera, ó. Nessa parte aqui. Aqui tem bem menos decantação. A água daqui fica bem mais limpa. Outra coisa que eu não mostrei pra vocês, a gente tá usando uma manta Perlon em cima das mídias aqui, ó. A gente coloca ela, faz uma capa em cima das mídias. Tá ajudando pra caramba aqui na filtragem. Tá bom, galera? É isso aí. Devagarzinho nós vamos mexendo no filtro. Devagarzinho nós vamos fazendo o sistema rodando. O sistema vai rodando e a gente vai passando pra vocês o que tá dando certo, o que tá dando errado. Nós vamos passando tudo. Ok, galera? Belezeira. Olha aí. Não é fácil não, hein? Fala pra vocês, hein, galera. É, se você não quer arrumar serviço, não quer arrumar pra cabeça, não faça a criação de peixe, porque é arrumar pra cabeça. Tá bom? Então a gente fala assim, ah, é gostoso, é tudo, beleza, não tem coisa melhor, mas dá trabalho. Tá bom? Não achando que é só fazer o buraco e colocar água e... e colocar peixe e tratar, não. É, tem que cuidar. Tá bom, galera? É a mesma coisa de você prender um passarinho. Vamos colocar assim, ó. Você prende um passarinho. Se você não limpar a gaiola, não tratar, não dar água, não cuidar, o que que vai acontecer? Não é verdade? Então, tudo que é preso, tem que cuidar. Então o peixe aqui também, ele tá preso. Aqui o peixe não tem como ele sair daqui. Se der algum problema na água, como que o peixe vai sair daí pra... pra... pra assarar no outro lugar ou procurar um lugar melhor pra ele ficar? Não tem como. Então ele tá preso, então tem que cuidar. Beleza? Por isso que a gente vem sempre medindo os parâmetros da água, medindo a oxigenação, e consertando, e fazendo isso, fazendo aquilo. Porque se não, galera, se não faz isso aí, eu vou falar a verdade pra vocês, nós já tínhamos perdido tudo já. Tá bom, galera? Então a semana passada eu tava com um probleminha de peixe morrendo nos tanques. Eu fiz o vídeo, mostrei pra vocês que era falta de oxigenação. O que que a gente fez? A gente já aumentou a... a aeração, tá vendo? Graças a Deus já parou de morrer peixe e aí vai que vai. Já estamos retornando a água aqui, tá vendo? Retornando a água do tanque 9, a gente vai dar uma baixada nesse tanque 9 e vai colocar água nova nele. Vamos trocar aí pelo menos uns 30% dessa água. Beleza, galera? Então o que que a gente fazia antes? A gente pegava a água desse tanque aqui, que a gente é um... que é um tanque de reserva, tanque de água de chuva, é um tanque que eu ligo um pouco o poço e deixo enchendo. E... e faz isso aí durante a semana inteira, né? Quando chove a gente pega a água da chuva e coloca aqui, quando não a gente tem que pegar a água do poço e coloca aqui. Pra não forçar o poço num dia só, por exemplo, igual hoje. Então o que que dá pra fazer? Essa água aqui, ó, ela tá excelente, não tem nada nela. Tá top. É... pH dessa água aqui tá em 8, porque a água do meu poço já é um pH alto. pH 8 mais amônia nitrito, zero. Então o que que a gente faz? Joga tudo aqui pra dentro agora. Entenderam aí, galera? Então... a água fica no sistema, a água do tanque é um reaproveitamento do mesmo jeito, ela retorna nos tanques, só que daí a gente vai faz um TPA bruto nesse tanque 8 aqui. Aliás, nesse tanque 9. Tá bom, galera? A gente já fez um TPA bruto assim a semana passada no tanque da St. Peter. Graças a Deus parou mortalidade. Então agora tanque 9. E aí a semana que vem nós faz do tanque 8 e assim por diante. E aí a gente vai finalizando. Até chegar nesse aqui, ó. Esse aqui vai ser o último, porque aqui é os peixes menores, né? Os peixes chegando aqui na casa de 120 a 150 gramas. Beleza, galera? Então a gente vai fazer nesse sistema agora. Então toda água que a gente captar, a gente vai fazer TPA. E a gente não vai mais colocar no filtro, porque a gente estava colocando no filtro e aí o filtro fazia a distribuição da água limpa em todos os tanques. Fazia uma 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 TPA? Sim. Só que aí não fazia uma TPA bruta igual a gente está fazendo agora. Então a gente fez da St. Peter tanque 8. TPA bruta nele e depois a gente vai fazendo nos outros tanques também. Tá bom? Então a gente está mandando aqui, ó, o retorno da água. Não está jogando água fora. Joga no filtro, faz a filtragem dela. Só que a gente vai parar o sistema também de recirculação. Beleza, galera? Entenda uma coisa, ó. A gente fez a troca parcial desse tanque, vai ficar só com oxigenação por soprador. A gente vai fechar ali o retorno de água. depois que tiver tudo feito essa troca parcial, aí sim a gente volta a retornar nos tanques todos de novo. Beleza? Deu para vocês entenderem, né, galera? E assim a gente vai, porque a gente não tem assim uma quantidade de água suficiente para a gente estar fazendo essa troca direto. Então a gente tem que fazer isso um por vez e depois a gente coloca o sistema para rodar. Espero que vocês tenham entendido aí, galera. Graças a Deus está dando certo assim, então vamos continuar fazendo assim. Beleza? Acompanhe aí o canal do Saladinha porque o que acontece de errado aqui a gente mostra e o que está dando certo a gente mostra também e vocês vão copiando as ideias aí. Beleza, galera? Então tá, jóia. Bora lá, hein? Ô, galera, não esquece da rifa não, hein? Já falei a segunda vez que eu estou falando já. Bora, vamos pegar essa rifa aí, vamos levar esse fusqueta aí. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. A rifa vai funcionar o seguinte, até 500 quilômetros o Saladinha leva o fusca para vocês sem custo nenhum. se marcar ainda eu vou rodando com o fusca. Após 500 quilômetros, depois de 500 quilômetros, aliás, acima de 500 quilômetros, ó, tudo enrolado hoje, acima de 500 quilômetros, aí o frete fica por conta de vocês, para você que, no caso, você que ganhar. Eu pago 500 quilômetros e você paga o restante. Beleza, galera? se for 500 e 1 não tem problema, eu levo um 500 e 1, 500 e 2 também eu levo. 500 e 3 já e 3 quilômetros aí para a sua conta. Aí eu falei para o PH cortar o capim aqui, tirar o capim aqui, ele chegou a meter o fogo, galera. Dá uma olhada aqui, olha o fósforo. Rapaz do céu, se pega fogo na água aí, o que ele ia fazer? Vamos pegar fogo na água, não sei nem como. Meu Deus do céu, e o que ele prontou? Não tinha como dar muito errado. Hã? Não tinha como dar muito errado. Rapaz do céu, o capim estava tão seco, que eu falei, vum! Eu joguei de uma vez, ele foi arrastando o negócio. Já arrastou o fogo. Foi bonito. Eita, pega! Fumação lá em cima, galera. Falei para ele limpar aqui, nossa, chegou aqui, tinha tacado fogo. Olha aí. Ah, moleque, vou falar a abordar para vocês, não tem jeito não. Olha aqui, galera, como é que está ficando? Olha, está aqui. Quase vazio, estamos jogando um pouquinho da água dele fora também hoje. Estamos descartando um pouquinho da água de fundo dele. Beleza, galera? Agora, depois eu vou medir aí a amônia para vocês verem como é que está. Amônia, nitrito. Vocês vão ver que vai baixar zerado. Se Deus quiser, né, galera? É isso aí. E esperar o Sopedo mandar água para nós, galera, porque nós trabalha com necessidade de chuva. Então, tem que mandar chuva para nós. Esse final de semana está prevendo chuva. Vamos ver o que vai acontecer. Viu? E aí, segunda-feira você vai pintar essas paredes tudo aí que queimou. Essas aqui você vai pintar não? Não vai não. Acho que vai. Nossa, está bonito. Deu um grande efeito. Deu um grau na fumaça. Olha aqui. Será que a vape não sai? Aquela vape ali... O que ela vape está fazendo? Deu merda, não deu não? O que você pegou? Eu acho que deu... Começou a espalhar muito para os cantos aqui, está vendo? Aí eu fui pegar a vape para tentar dar uma amenizada, mas na mesa não estava não, moço. Aí começou a subir nas paredes e tudo ali. Está vendo? Você pega fogo na água, você ia ver, bicho. É uma conquipédia. Aí, vai deixar a criança fazer as coisas. Criança. Ô, galera, o PH fez aniversário ontem, mano. É, você viu? E ele falou que vai mandar o endereço lá para vocês, para vocês mandarem presente para ele, beleza? Falou que vai passar o endereço aí. Manda tudo no correio. Manda no correio lá para ele, lá que o bicho fez aniversário ontem. Olha aí. 17 anos, moleque, mano. Uma varita. É isso aí. Boa. Aí, ó. Samp limpinho. Graças a Deus. Mais uma semana, né? Vai ficar de boa. E agora, só jogar água para dentro ali, ó. Galera, eu falei assim, ó. Eu não aguento de ansiedade. Vou ver o tamanho que está essa tilapia aqui. Primeiro a passar água azada. Dá uma olhada aqui que eu peguei. Olha aí. Ô, coisa linda. Olha aí, galera. Olha ali, ó. O xodosão, ó. Opa. Que dica. Olha o tamanho. Olha aí como está essa carpa. Calma aí, deixa eu limpar aqui que ela já... Já fez a caca? Já. Olha o tamanho que está essa bruta. Olha o tamanho. Esse é o xodosão do salário de água. Vamos pegar a tilapia para vocês verem o tamanho que está. Olha, quem se lembra o tamanho que eu soltei essa carpa aqui? Cara, vou falar para vocês dar vontade de criar carpa agora. Agora deu vontade de criar carpa, ó. Bom, vamos lá. retornando aqui a água já vamos encher já esse tanque água limpinha topzera fazendo a troca parcial. Agora a gente vai fazer o seguinte, então. Já que o pH está desesperado para saber o tamanho que está se estilado vamos lá. Vamos ver. Tomara que a gente não pegue a carpa de novo, hein? Vamos lá. Olha aí, galera. Esse aqui, ó. Ó. Eita, nóis, hein? Falei para vocês, galera. Chegando aí nas 200 gramas esse tanque também, ó. Graças a Deus. Olha que tamanho. Olha aí. Olha que coisa mais linda. Maior que a parma da minha mão. Olha a outra. Opa, 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 opa. Quase danada, velho. Olha o que vocês vêm. Ó. Vou colocar a parma da mão aqui para vocês verem. Ahê. Que que é ela? Vai, mais um. Olha aí. Ahê. Botou na velha, ó. Essa linda, 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 linda. Galera, vou falar a verdade para vocês, hein? Olha. Estou contente, contente demais. Contente demais. Olha. Esse foi o penúltimo tanque que a gente povoou. Então as outras lá da frente estão maiores que essa. tem umas que não vai, né? Está vendo? Olha. Ainda está chegando aí nas 110, 120 gramas. Mas está bom. Vai demorar, mas vai chegar. Só que é o seguinte, galera. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vamos supor que a quantidade de ração para você chegar um peixe para você vender ele se fosse já para a gente estar tirando esse peixe a ração que a gente já ia gastar já seria vamos colocar aí o triplo de ração que a gente já gastou até hoje. Então meu peixe não está chegando. Está demorando. Só que em comparação com isso eu estou economizando também na ração. Ah, mas não está tratando bastante? Você não está dando a quantidade certa? Estou dando a quantidade certa. É que tem uma hora que o peixe não come. Água fria demais. Agora a gente teve um problema de falta de oxigenação. O peixe também não come. Agora chegando agora com o problema já de dando uns picos de amônia, nitrito. Então o peixe não vai comer. Vocês entenderam, galera? Então demorou para chegar mas também a ração não está comendo como a gente esperava também. venhamos e convenhamos estamos por igual aí. Estamos empatado ainda. Está bom, galera? Ó clica aí no número escolha o número vai direcionar você a fazer uma reserva desse número clica na reserva e depois vai direcionar você fazer o pagamento piques ou transferência o que você quiser fazer. E também tem aí também o número do telefone do nosso WhatsApp para você que vai participar da Rifa você vai também participar do grupo do WhatsApp. Tá bom, galera? Então, beleza. Espero vocês lá, hein? E o sorteio nosso vai ser pela Loteria Federal então vocês podem ficar tranquilos que vai ser tudo legalizadinho, certinho. Beleza, galera? Então bora lá ajudar aqui o canal do Saladinho ajudar o nosso sistema de criação intensivo. Bora, galera. Para a Rifa. 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 Rifa.